Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a ProAndresa. Oi, crianças! Aqui é a professora Socorro e hoje vamos trazer um vídeo para você do Boto Cor-de-Rosa, do folclore brasileiro. A lenda do Boto Cor-de-Rosa. Diz a lenda que o Boto Cor-de-Rosa é um animal muito inteligente e semelhante ao golfinho que vive nas águas amazônicas e se transforma em forma humana num lindo, jovem, belo e elegante. Nas noites de lua cheia, normalmente ele aparece nas festividades e nas comemorações. Vem vestido de roupas elegantes e um lindo chapéu, a fim de esconder suas narinas, pois sua transformação não ocorre totalmente. Ele tem muito estilo, é muito comunicativo e conquistador. Na manhã seguinte, ele se transforma em Boto novamente. Boto é o Boto Cor-de-Rosa Boto, Boto, Boto é o Boto Cor-de-Rosa E aí, crianças, vocês gostaram? Eu espero que sim. Então tire foto ou grave vídeo e posta lá na nossa página do Facebook, no YouTube ou manda no WhatsApp da escola. Até a próxima! Tchau, tchau, crianças!